O Brasil todo hoje bateu panela, o Gustavo Verde também está batendo panela aqui. Então quem quiser vir para lá bater panela aqui, fica a vontade. Obrigado, sei lá. Obrigado, sei lá. Queima Bolsonaro! Descarado! Mais de 80% dos jovens em relação à sistema. Possuindo limpar o Германии. Ofinhão forró! O que é isso?